Uma das muitas coisas que nos separam dos animais é justamente o fato de que nós somos seres que contam e gostam de ouvir, de receber histórias, né? E isso é em todos os lugares, em todos os tempos. Então a gente sempre consegue imaginar nossos antepassados na beira de uma fogueira, ao final de um dia, contando o que aconteceu, como foi a caça, como foi a colheita. E você vê que uma pessoa pode chegar na sua casa e te contar uma história super banal sobre algo que ele viu no ônibus. Se for um bom contador de histórias, você cola, você quer ouvir aquela história. Por que a gente gosta de ouvir histórias? E eu acho que é nisso que a gente chega nessa preparação para o real. Porque o ser humano sabe que ao ouvir uma boa história, ele pode tirar dali uma lição que ele vai trazer para a vida dele sem precisar passar por aquele drama. Então, de repente, ouvindo sobre a morte de alguém, sobre o fardo que foi isso para uma pessoa, como ela conseguiu lidar com aquilo, vai te dar as ferramentas de você depois passar por aquilo sem precisar de toda a carga de estresse, porque você já teve ali uma dica, você já viu em algum lugar. E eu acho que a arte cumpre, e na Grécia Antiga, com as tragédias, era exatamente isso. Era você purgar da sua vida, tirar uma lição de alguma coisa sem você precisar cometer aquele erro, sem você precisar cometer aquela falha, você tinha aquela lição sem precisar passar por aquilo na sua vida. Mas só para alinhar com o que o padre falou agora, hoje em dia a gente tem meio que essa ditadura do real, e a gente vê um processo educacional de crianças, onde fala que assim, não, a gente tem que ensinar para eles o que é da realidade deles. O que é da realidade deles, mas nunca é a realidade da alma deles, nunca é a realidade transcendente deles, é sempre essa realidade mais comezinha. Então é uma educação que cria o cara para ele ficar ali onde ele está, que não extrapola. Então, por que a gente vai falar de Grécia, de Roma, com uma criança? Então a criança vai crescer ali, sem saber que houve um império romano, que houve um período clássico, que houve, porque não, porque a gente tem que falar, ele mora no campo, então a gente tem que falar de tomate, batata e banana com ele. Então ele mora, vamos ensinar aqui um pedreiro ali, então a gente vai falar de tijolo, cimento, não sei o que, não sei o que. E você limita com essa opção pela realidade física imediata, você limita a alma de dar um voo maior, e principalmente da alma de tentar entender qual é a minha natureza profunda.